Olá Romilos, não vou filmar não, filmei seu borboleta demolhada, seu borboleta não, seu crawl demolhada, mas eu vou colocar o borboleta, porque o crawl tem muita coisa que a gente ainda pode trabalhar, então isso aqui é uma visão lateral e frontal do seu nado borboleta, eu acho que tá um nado legal, tá certo? Porque o crawl tem muita coisa que tem erro, mas eu gostaria depois com calma, tá, deixar você nadar um pouco mais, como eu falei, melhorar um pouco mais a sua desenvoltura na água, pra gente falar mais sobre o crawl, o peito a gente não filmou ainda, né, porque a gente tava no, nós, a gente tava é bom, né, nós estávamos em início de temporada, tá certo? Então o peito, a gente vai fazer uma filmagem, provavelmente na semana que vem, todos vocês nadadores de peito, tá? Vou dar uma sincronizada nos vídeos aqui, por isso que demoram muitas as minhas avaliações, só pra você ver o seu nado de borboleta. Achei ele bem legal, bem bacana, tá, com bastante qualidade, tá, é importante só você nadar mais borboleta, mas principalmente adquirir uma boa resistência, um bom condicionamento no crawl, por isso que o crawl, apesar de eu não mostrar aqui, você tem que ter mais desenvoltura nele, tá, então vamos lá, primeiro em velocidade lenta, tá, câmera lenta, entrada, o detalhe de erro aqui é bem fácil de ser corrigido, mas é um erro comum pra todo nadador de borboleta, são dois erros principais que você tem aqui, tá, que eu vou apontar então, mas o teu nado de borboleta, ele tá bonito, tá, ele tá técnico, tá, vamos dar uma travada aqui, nos dois vídeos pra sincronizar, aí na hora que eu puxo, os dois vêm junto, percebe? Então vamos lá, vou colocar aqui no meio, no final da minha avaliação, eu sempre coloco em velocidade normal e velocidade reduzida pra você ver de novo. Então, ó, na hora que você entrou o braço na água, na hora que você entrou, então você vai dar atenção a essa câmera aqui que eu tô mexendo, tá, essa câmera daqui, tá, na hora que você entra com o braço na água, seu posicionamento da cabeça tá legal, tá certo? Só que na hora que você vai afundando, seu braço tá estendido, apesar que a imagem, ela perde um pouquinho a qualidade aqui, né, a gente não tem uma câmera de ultra short, velocidade, mega power, rock music, tá, então você vai ver que o teu braço, ele tá descendo de uma forma estendida pra fazer a tração para trás, tá? Então você deveria, neste momento aqui, subir o cotovelo, vou pegar uma outra imagem, vamos ver se tá com mais qualidade a outra imagem, ó, entrou na água, Neste momento, o ideal seria aqui, ó, tá, teu braço, tá certo? E aqui, a sua mão, peraí, deixa eu, vou manter a mesma cor, a sua mão, beleza? Agora, neste momento, você deveria fazer isso aqui e isso aqui e a mão. E aí, eu fiz os desenhos tudo errados, vamos lá, vamos fazer diferente. Seu braço, cotovelo, né, seu antebraço e aí sua mão. O que você deve fazer agora? Manter um pouquinho mais lenta a velocidade do braço, começar a trabalhar o antebraço e aí a mão. Então, manter o braço ainda firme com a velocidade baixa, trabalhar mais o cotovelo, tá certo? E o antebraço e a mão. Então, você deveria fazer o quê? Uma flexão do cotovelo, jogando o cotovelo pra cima, subindo o cotovelo pra que você pudesse tracionar a água para trás, tá certo? Então, você vai perceber aqui, ó, esse é o desenho ideal da sua primeira parte da braçada. E você vai perceber que agora eu vou tirar todos os traços, que o teu braço tá estendido, com a sua mão estendida. E aí, eu vou rodar um pouco pra baixo. O seu braço continua estendido, com a sua mão estendida. E aí, eu vou rodar um pouco mais. Seu braço tá estendido, com a sua mão estendida. Vou rodar um pouco mais. Opa! Nesse momento, o teu braço tá estendido, com a sua mão estendida. E aqui acontece o erro também de todo nadador. Aí, o teu braço começa a acontecer aqui, aqui, com a sua mão. E aí, você perde o cotovelo. Seu cotovelo, em vez de estar alto, ele tá caindo o cotovelo aqui neste momento. Então, qual que é o erro, Vlad, que eu preciso corrigir? Trabalhar o cotovelo mais alto. Neste momento aqui, ó, o ideal é que você faça isso, ó. Mantenha o braço. Fixe o cotovelo aqui, ó. Vou desenhar o cotovelo aqui, ó. Fixa o cotovelo e trabalha agora o antebraço aqui junto com a mão, ó. Eu vou fazer o desenho, chum, nesse sentido aqui, ó. Dá pra entender? Então, vai fazer este movimento. Então, aqui, 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 aqui. Com a sua mão. Agora, eu vou desenhar uma mãozinha, né? Opa! Mãozinha são os círculos com um buraquinho no meio, tá? Então, essa é a trajetória da sua mão, tá certo? Então, vai vir aqui, ó, a trajetória da sua mão, puxando a água pra trás, tá? Este é o erro principal. A posição do seu corpo tá alta na água, tá? O trabalho de perna tá constante, tá firme, tá? Você tá dando uma pequena caída aqui no teu corpo, ele tá afundando um pouquinho aqui, mas esse é um erro normal. Se você pegar um filme pela frente do Michael Phelps, ele também faz isso, tá? Logicamente, quando você, como biomecânico, né? Eles gostam muito de olhar os defeitos dos nadadores e não ver as qualidades, né? Aí ele olha, quem não conhece o Michael Phelps, imagina uma pessoa no mundo que não conhece, mas pega o filme do Michael Phelps, vai lá, vai fazer a biomecânica, olha, afunda o peito, olha lá, tá tudo errado. E o cara não sabe o que é o Michael Phelps, que esse é um errinho que ele tem, só que ele tem 1% de erro, 2% de erro e tem 98% de qualidades. O ideal no nadador é aprimorar as qualidades que você tem, que é um nado bonito de borboleta, com uma boa potência de perna, um bom posicionamento de corpo e corrigir os defeitos, que é o cotovelo que tem que ser um pouquinho mais elevado. Agora a gente vai manter a imagem, tá? Do lado aqui, mas a gente vai se concentrar nesta imagem aqui, que eu vou aumentar. Aí você vai perceber a sua entrada do braço na água, você vai perceber que na hora que você entra com o braço na água, a tua abraçada está muito pra fora, então você percebe, você tá indo pra fora. Não há necessidade de você entrar com o braço na água, que tá entrando muito afastado, os teus braços estão entrando um pouquinho fora da linha do ombro, a tua cabeça está aqui, deixa eu desenhar aí outra cor aqui, amarelo, vai, vou desenhar a tua cabeça, beleza? Vou desenhar em verde os seus ombros, aqui e aqui, não ficou muito simétrico, né? Mas você percebe que o ponto vermelho é a sua entrada na mão, então você tá entrando muito pra fora. E aí o que que acontece? Depois da entrada, você vai ver que você faz o movimento pra fora, pra fora e depois faz o movimento pra dentro, pra dentro. Não, na hora que a gente entra na água, o ideal é que a gente já tracione pra dentro e pra trás, tá? Então você vai perceber aqui, ó, você vai pra fora, ó lá, ó, pra fora, tá vendo aqui, ó, pra fora, foca nessa imagem, tá, que eu vou aumentar um pouquinho, vou posicionar mais no meio, apesar de a qualidade não tá muito efetiva, né, que a câmera não tem tanta qualidade hiperbárica aqui de uma rede globo, de um Hollywood cinema, né, mas ó, pra fora, tá? E aí depois você começa a tracionar pra dentro e pra trás. Nesse momento aqui, ó, o teu cotovelo já deveria tá alto, tá? Ele tá baixo, tá certo? Se você olhar a imagem pela frente, olha, Vlad, como eu flexiono o cotovelo, mas não sei se você lembra, tá? Eu vou fazer um filme aqui do teu corpo em lateral, tá? Aqui tá tua cabeça, ó, tum, aqui tá teu corpo, que eu vou ver se eu consigo desenhar aqui com, opa, aqui teu quadril, bombonzinho, opa, suas pernas, né, tchum, tchum, só que neste momento aqui, ó, neste momento aqui, tá, olha como tá, ó, Vlad, eu tô flexionando o cotovelo, vou até posicionar, opa, ó, neste momento aqui, ó, tá, você fala assim pra mim, Vlad, eu tô flexionando o cotovelo, mas na realidade você está assim, ó, tum, 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 e aí a sua mão aqui, vou desenhar a sua mão de azul. Percebe aqui, ó, o cotovelo aqui que eu vou mencionar pra você? Então, neste momento, tá, é isso, ó, ó, aqui é você aqui. Dá pra entender? Então, seu cotovelo, ele tá direcionado pra trás, tá? O ideal seria que você fizesse, neste momento, a alavanca desse jeito aqui, ó, esse seria o ideal, tá, ou seja, com o cotovelo mais bem possível, opa, errei aqui o pincel, o cotovelo aqui, ó, tá, vou até desenhar com outra cor pra você entender, verde, verde, não gosto muito do verde, sabe que eu sou corintiano, né, mas eu vou desenhar o verde aqui, aqui e aqui, e o cotovelo de novo em vermelho. Então, o certo é as duas linhas verdes, tá? O amarelo é o que você, que está na realidade acontecendo aqui, ó, tá certo? Então, dá atenção a isso. Mas o lado de borboleta é legal. Vlad, resume aí pra mim como que eu tenho que nadar, que já foram 10 minutos de vídeo, Vlad, é muita coisa pra mim ficar ouvindo aí você falar. Entrada do braço, deixa eu apagar, deixa eu diminuir aqui, ó, entrada do braço, entrar um pouquinho mais, tá entrando muito afastado, opa, soltei muito rápido aqui, peraí. Entrada do braço, tum, um pouquinho mais entre a linha da cabeça e a linha dos ombros, tá? Não fazer o movimento pra fora, tá certo esse movimento pra fora aqui, beleza? Não faz esse movimento pra fora, tá? E na hora que você, agora você imagina essa câmera aqui, ó, que eu tô mexendo, tá? Esse vídeo aqui, na hora que você fizer o movimento, fixar, como que chama? Deixa eu pegar só os pincéis. Fixar aqui o antebraço pra que haja esse posicionamento na mão. Cotovelo aqui, ó, cotovelo aqui, ó, bem alto, beleza? Então, mas o teu lado de borboleta tá bem legal, tá? E o crawl, Vlad? O crawl é muito mais importante a gente melhorar ele no treino. Depois, com calma, eu vou mandar os vídeos pra vocês, pra vocês, que vocês viram que demora muito tempo pra mim fazer as avaliações, tá? Entre baixar o vídeo, transcodificar ele no formato do computador, tá? Editar, mandar pra internet, pra que vocês vejam, tá? Então, eu tô fazendo aqui de casa aqui, né? O meu horário é free aqui, pra vocês terem uma base boa. Depois eu mando as filmagens de crawl também e de costas, tá? Filmou. E peito a gente vai filmar semana que vem. Modulação. Abraçada. Percebe que o cotovelo tem que estar alto, tá certo? Ritmo de batimento de perna legal, tá? Precisa melhorar a flexibilidade do tornozelo. Existe um outro nadador da sua idade que eu falei sobre flexibilidade do tornozelo. O cara ainda não veio conversar comigo. Depois venha falar comigo sobre flexibilidade do tornozelo, tá? Mas tá um nado legal, um nado bacana, tá certo? Tá um nado bom. Mas, Vlad, como melhora a minha borboleta? Só que, infelizmente, quer melhorar o crawl? Nade crawl. Quer melhorar o costas? Nade costas. Quer melhorar o peito? Nade peito. Quer melhorar a borboleta? Nade borboleta. O problema é, na hora que você nada muito borboleta, o que que acontece? Tendência do borboleta é você perder técnica de nada. E aí, o que que acontece? O nadador começa a nadar errado e aí ele vai piorar. Nadar muito borboleta também não é a solução. Nadar borboleta correto é a solução. Nadar muito borboleta não adianta. Nadar pouco borboleta não adianta. Nadar borboleta corretamente, não importa a série, se é A2, se é A3, se é velocidade, aí que é o ideal. Então, você vai ter que nadar mais borboleta e cada vez que você nadar borboleta, corretamente. Vamos pôr velocidade normal agora. Legal? E eu sempre termino o vídeo com a parte mais importante, tá? Que é o chamado, o que você traz no dia a dia de treino. No seu saco de materiais, tá lá, né? Na gaiola lá, no seu saco de materiais, tem palmar, pé de pato, paraquedas, tá? Tem flutuador, borrachinha de pé. Mas qual que é o material mais importante pra você trazer no dia a dia de treino? Por enquanto, você vê seu nada em câmera lenta. Sabe qual que é? Motivação e alegria. A grande diferença dos bons nadadores, a grande diferença dos nadadores que realmente nadam bem, sempre, é aqueles que trazem no dia a dia de treino, motivação. Aqueles que trazem no dia a dia de treino, alegria. Esse é um componente, motivação e alegria, que você vai usar hoje no seu treino, mas você utiliza também, deve utilizar na sua escola, mas você vai utilizar na sua vida. Ou seja, na vida profissional, quem tiver motivado, quem tiver mais alegria no dia a dia, vai ter mais sucesso, tá? Então, no dia que você parar de nadar, a sua motivação e alegria, você vai pegar ela e vai levar ela pro seu trabalho, pra sua faculdade. Talvez você não use mais seu pé de pato, seu palmar, sua paraquedas, mas um dos materiais que você tem que trazer todo dia no treino, que é motivação e alegria, você pode guardar eles, porque você vai utilizar isso na sua vida, na sua vida profissional, na sua vida familiar e vai utilizar. Então, este material, motivação e alegria, esses dois materiais, nunca esqueça. Devem estar no treino, na sua vida pessoal. Um abraço, sucesso!